Já afastar um ministro quando ele está envolto ou envolvido em alguma denúncia? É, bem, boa noite ao Ênico, nosso companheiro sempre presente. Ele está sempre aqui, tem vários que estão sempre presentes. Então, vamos lá. Eu acho que é uma questão, vamos ver todas as frações do problema tal, né? Eu acho que, de um lado, o ministro Caleiro, que é pouco conhecido, Marcelo Caleiro e tal, ele reclamou de pressões. Qualquer gente, qualquer ministro, qualquer ação, qualquer trabalho governamental na Prefeitura, Estado ou União, você tem pressão. Ele é muito sensível às pressões. A questão toda é que um outro colega de Ministério, o senhor Geddel, que não tem mandato parlamentar, vale lembrar, ele perdeu a eleição para o Senado, o irmão é que tem mandato parlamentar, como deputado federal, estaria pressionando para que ele liberasse ou pressionasse a diretoria do Instituto do Patrimônio Histório e Artístico Nacional, lá da Bahia, que tinha proibido a altura do prédio, além dos 13 andares, etc. Com aquele veto, não ia subir nada, certo? Esse que é o primeiro ponto tal. Então, ele disse que recebeu sucessivos telefonemas e tal, e pressão do ministro. E teria comunicado ao presidente. Qual é o encaminhamento administrativo? Que todo mundo sabe. Ele poderia, ele, Calero, ministro da Cultura, falar com a Advocacia Geral da União e ela tomaria as providências legais sobre isso. Isso não era o... A Advocacia comunica à Advocacia Geral da União e ela vê a questão do prédio referendo, referendo, provavelmente, a decisão do patrimônio histórico que a vida seguiria. Ele quis sair por outras razões. Não vamos ser tão ingênuos de achar que ele falou, vocês não sabem a pressão que eu sofri? Puxa, peraí, por outras razões. Quais foram? Então, vamos às razões de fundo, que é o que interessa. A sua gestão estava encontrando muita resistência no PCdoB na Ancine. O PCdoB, até hoje, controla a Ancine. E isso é muito importante porque tem muita grana, muito financiamento que passa por ali e o PCdoB continua dominando e ele não sabia o que fazer. Por outro lado, lembre-se aqui em São Paulo, e eu creio que foi noticiado até aqui, ele demitiu toda a diretoria da Cinemateca Brasileira. E depois teve de voltar atrás. Fez tudo errado e tal. Então, ele cometeu vários equívocos. Sustei dois. Outra, Lei Rouanet. Não quis entrar na bola dividida da questão da Lei Rouanet. E disse que caso fosse criado o CP, ele não queria ser convocado. A grande questão, e foi resolvido o problema, no caso do Ministério da Cultura, com a designação do Roberto Freire. Primeiro, nomeou um excelente secretário-geral, creio que é o João Batista Andrade, que é um cara cineasta, conhecido, competente na área, já foi secretário estadual da Cultura, estava no Memorial aqui de São Paulo. Segunda questão que o novo ministro colocou, vai sim, revela Rei Rouanet, vai enfrentar essa questão, que é um medo do pessoal de enfrentar grupos de artistas que ainda são muito poderosos, mas é só no Gogó. O impeachment mostrou isso. Por fim, em relação a GEDEL, dada a proporção dos fatos, o melhor caminho que teria dado para diminuir o consultor da Marola, qual é? Não é esperar a comissão de ética, que tipo de sanção ela vai propor. Na atual circunstância, no atual momento, até para enfrentar as questões fundamentais do país, que não é o apartamento de Salvador, seria a demissão do ministro. Nessa questão, você retira o foco negativo, que é dessa questão, independente se ele tem essa proporção ou não, e coloca nas questões fundamentais do país, que é tirar o país da crise econômica.